A gente quando é criança Laçando alguns bezerrinhos na hora de recolher Cheio de satisfação ouvia o meu pai dizer Este menino a cavalo vai ser o campeão do piado No dia que ele crescer Quando foi o certo dia a minha mãe teve ciúme Meu filho não lide mais seu pai e os piões que se arrume Se você for um doutor um grande cargo assume Não fica um pião jogado nos campos e pelos batumes Vou te botar de castigo se acaso não se aprume Se um dia eu te ver jogado seu pai vai ser o culpado Por não tirar o seu costume Um dia saí de casa varando o sertão adentro Me ajustei com boiadeiro por nome João Nascimento Fomos buscar uma boiada pras bandas de livramento O boiadeiro dizia que eu era de bom talento Não falo por ser gabola e nem por convencimento Jogava o laço no escuro notava o marro a seguro Pelo rangido dos tentos Depois que eu saí de casa passou dez anos ou mais Eu fui buscar uma boiada lá no sertão de Goiás Quando eu cheguei no Rio Grande A enchente estava demais Ali tinha uma boiada com dez piões e capatais Quando o rio foi abaixando Que a balsa encostou no cais A boiada pulou na água e o peão Nesta hora amarga Jogou seu burrão atrás O burro estava cansado Não aguentou a correnteza O peão gritou por socorro Eu atendi com destreza Fiz três rodilhas no laço Joguei com toda certeza Lacei pro meio do corpo Não sei se foi por brueza Ao trazer ele pra fora Foi grande a minha surpresa O peão gritou surpreendido Me abrace filho querido Você foi minha defesa